Salve galera ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e vocês estão no canal do LanderMainXD Eu vou estar falando para vocês aí de um ano de uso da TV OLED da LG de 55 polegadas, uma televisão top de linha O modelo da minha é o OLED C1 e atualmente no mercado a gente tem o modelo da OLED C2 Então fique aí com essa revisãozinha que eu estou fazendo aí após esse um ano E a minha TV OLED da LG está fazendo hoje um ano de uso amigos E hoje eu vou falar para vocês ao longo do tempo com essa experiência que eu tive com esse televisor Se realmente vale a pena comprar um televisor OLED, esse aqui é o modelo C1 da LG Mas no mercado agora atualmente a gente tem o modelo OLED C2 E eu vou falar para vocês todas as experiências que eu já tive com esse incrível televisor Que até hoje amigos, toda vez que eu ligo ele para estar jogando, seja um Xbox Series X ou seja o Playstation 5 Eu me admiro com a qualidade desse incrível televisor Bom amigos, se você gosta de tecnologias, jogos, consoles em geral, se inscreve aqui no meu canal Porque tem muito conteúdo que a gente está trazendo em cima disso, então não fique de fora Bom, vamos lá amigos, o que eu tenho para falar desse televisor OLED modelo C1 da LG Televisor fantástico, não me deixou desejar em nada As cores, o contraste são perfeitos Qualidade dela de sistema operacional também é muito rápida Se eu não me engano, ela vem já com o EBIOS 6.0 ou superior a isso Mas amigos, é um televisor muito rápido Tem Dolby Atmos, tem FreeSync, tem G-Sync Cara, é um televisor incrível para quem gosta de assistir suas séries, seus Bluways em 4K Seus filmes, para quem gosta de estar jogando com a qualidade satisfatória Acima da média, vale muito a pena E eu não me arrependo em nada desse televisor Tudo que eu tenho para avaliar dele, amigos, é de extrema qualidade Então vale muito a pena, se você tem uma vontade, tem uma paixão de comprar um televisor top de linha Faça que você não vai se arrepender, tá? Esse televisor aqui, ele está aí com... está fazendo um ano de uso E não me deu problema com nada Não tive aí pixel morto Não tive o famoso burning Nem de perto, nem de tão perto eu tive nada disso Esse televisor, ele já vem com várias tecnologias para estar combatendo esses tipos de defeitos Então já dentro dele tem vários tipos de comandos Automatização que combate esses tipos de defeitos Então aquela velha história do televisor OLED dar o burning, amigos Tem risco sim, mas são muito pequenos nos dias atuais de 2020, 2022, 2023 Por conta da tecnologia que avançou Se você não sabe, a maioria dos consoles portáteis, dos celulares, já utilizam tela OLED ou AMOLED Então já não tem tanto risco aí de dar o famoso burning Os modelos lá para 2016, 2017, lá para trás, tinham muito defeito aí com o burning Porque era uma tecnologia que estava sendo lançada no mercado Então você pode comprar, pode ser feliz Que eu tenho só elogios para falar desse televisor, tá? Qualidade, satisfação garantida Para você que é gamer, esse televisor aqui é um dos mais fantásticos Porque ele tem uma taxa de atualização até de 120 Hz Então se o seu console conseguir mandar essa taxa de 120 Hz com qualidade 4K Que agora no momento é um pouco difícil Então eu costumo dizer que a tecnologia do televisor, ele está à frente Principalmente dos consoles que a gente tem agora Talvez aí um Playstation 5 Pro, um novo Xbox Pro Vai conseguir extrair a máxima potência desse televisor Que é entregar aí qualidade a 120 FPS, a 4K E também aí com Ray Trace Então esse televisor aqui, amigos, ele está à frente da sua tecnologia Mas ele te oferece uma oportunidade muito única aí Para se divertir com jogos e consoles Se você jogar aí com 120 Hz ativado Você vai ter uma fluidez insana E sem falar também, amigos, do input lag dele Que é um milésimo de segundos Se eu não me engano, salvo erro Com toda essa tecnologia, se você tiver uma boa internet Com certeza suas partidas aí de jogos como Call of Duty Jogos de FPS, você vai ter um alto desempenho E sim, amigos, isso aí é uma vantagem Esse televisor é tão completo Que ele conta aí com umas 5 entradas HDMI ou E4 Se eu não me engano, salvo erro Porque já faz um ano aí que eu fiz o unboxing Você pode conferir até isso no canal Ele também tem uma entrada aí de áudio optical Que você pode estar instalando no seu home theater Que fica com uma qualidade incrível Som de bar, home theater E o que eu vou falar para vocês aqui também desse controle Controle, amigos, desde quando eu comprei ele Eu coloquei uma pilha Então a economia desse controle é gigantesca E a qualidade também dele, amigos Tem vários atalhos aqui como Netflix, Prime Video, Disney, Global Play Controle muito versátil, muito confortável Coloquei essa capinha de silicone aqui Que ajuda aí na... para não desgastar na durabilidade E controle funciona maravilhosamente É uma evolução, tá? Dos controles da LG, do Magic Control Isso aqui é uma evolução Controle de extrema qualidade Para você ter ideia, ó Coloquei a pilha um ano atrás, né? Quando eu fiz o unboxing Está até hoje funcionando Incrível, amigos Ele tem esse ponteiro de mouse aqui, ó Que você pode estar mexendo no televisor todo Nas configurações É simplesmente fantástico Bom, espero que vocês tenham gostado Desse revisão aqui de um ano Se tiver perguntas aí Deixa nos comentários Que eu tenho o prazer de estar respondendo a todos Um abração a todos Fui!